A reconstituição durou cerca de três horas. A rua onde aconteceu o crime foi interditada. Pedro Henrique Martins, apontado pela polícia como quem atirou nos advogados, saiu da viatura de cabeça baixa e foi levado para dentro do escritório pela equipe da Delegacia de Homicídios. Já estamos aí caminhando para o final da diligência. É extremamente importante que os peritos diagnostiquem de forma técnica e através de uma produção de uma prova objetiva tudo aquilo que foi narrado pelas testemunhas. Porque afinal de contas, um laudo pericial é uma prova técnica que evidentemente será ponderada no tribunal do júri. Durante a reprodução, Pedro Henrique confessou para os policiais que já estava planejando o crime, tanto que rondava a região e chegou a almoçar por duas vezes com o comparsa em um restaurante em frente ao escritório de advocacia. Além de terem vindo aqui no dia 28, estiveram aqui em dias anteriores, aqui nas proximidades do escritório, justamente estudando a rotina das vítimas, vendo de que forma que eles iriam planejar o crime. Os advogados Marcos Aprígio Chaves, de 41 anos, e Frank Alessandro Carvalhais Jacis, de 47, foram assassinados dentro do escritório no setor aeroporto em Goiânia, no dia 28 de outubro deste ano. Marcos Aprígio Chaves, de 47,